E aí, galera do YouTube, e aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, galera, estamos aqui com o Lucky Race do Jimmy Neutron. Pra quem não sabe como é o Lucky Race, é uma série antiga aqui do canal, onde tem dois lugares com Lucky Blocks e o objetivo é chegar primeiro. Mas primeiro a gente tem que destruir todas as Lucky Blocks e passar pelas perguntas do tema do Jimmy Neutron. E eu estou de Jimmy e o João está de Shin. Olha que legal, Loki. Olha, atira. Eu peguei sua pistola, não posso ir embora? Ah, que ladrão. E agora? Você vai ficar sem. Me dá essa pistola. Tá bom, tô. Só porque eu sou legal. Só que não atira em mim, senão eu vou chamar a Cindy. Mas sabe por que a gente está com essa pistolinha? Pra mim matar você? Não, porque o Jimmy Neutron é um garoto inteligente, né? Você já viu esse desenho? Aham, obviamente. Já viu nada. Já vi sim, era assim e o nome da sua mãe é assim. Qual o nome da mãe dele? Mãe do Jimmy. Só que era assim que a gente falava mesmo as vezes. Já morreu? Já. A mãe dele era Carlinha. Carlinha, entendi. O nome mais aleatório que ele inventou na fase da Terra. Olha só o Lucky Block com a textura do Jimmy Neutron. Que linda. Eu nem sei se era pra começar, mas eu comecei. Eu também já comecei, então vambora. Lucky, se não abrir uma, o Lucky Block está ali pra trás. Nossa, que ladrão. Por que tem uma cabeça do Jimmy Neutron aqui? Não sei, é sua. Só que eu já vou chegar te matando. Ih, tá ferro. Sai. 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 Eu tenho arma, agora que eu lembrei. Você tem uma pistolinha, você não tem arma. Nossa senhora, deixa eu ver. Deixa eu organizar meu inventário aqui. Lucky, tiro, 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 tiro. Peraí, deixa eu botar de dia, né? Nossa senhora, o negócio já quase acabou. Tem que ir com calma. É, por isso que eu tô vendo você gastando aí, ó. Trouxa. Vou passar. Sai daqui. Não ligo, vou gastar tudo. Acerta o porco. Eu não gostei dessa arma mesmo. Não, mata tudo. Quero matar você, Lucky. Aí, acabou. Não recarrega. Eu tô rindo aqui. Valeu, valeu. Esse negócio é mais falsificado. Como é que você se julga ser gênio e não consegue nem fazer uma arma que se auto-recarrega? Ah, amigão, olha só o Jimmy Neutron aqui em ação. Nossa, para. O jogo é muito chato, cara. Ó, vou voar no meu foguete, hein. Que foguete? Tu já viu o episódio aqui? Só se ele fosse seu cabeção aí, ó, seu cabeçudo. Tu já viu o episódio do filme do Jimmy Neutron? Não. Nunca vi filme de Jimmy Neutron? Tem um filme do Jimmy Neutron que os alienígenas invadem a raça humana e roubam os pais. Mas você pode ser um menino esperto, mas eu sou mais ainda. Olha isso, ó. Coisa bonita. Nossa, o pior é que o cara tá ficando forte. Eu tô aqui. Ele vai ficar querendo me matar. Nossa, mas eu tenho um negócio aqui que você nunca mais vai me matar. Olha pra mim. Não. Eu tô... Eu tô fazendo... Sai. 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 Olha aqui pra mim. Ah, pode tomar, hein. Tomei. Ai, vai me matar. Que ladrão. Não. Não. Coisa que tu me mata. Não. Sai. Ele vai me matar. Eu sou o Jimmy Neutron. Nossa senhora. Respeita. Que cara chata. Não, respeito nada, não. Você é chato pra caramba. Respeito o Jimmy Neutron. Não. Mas então, João, tem um filme mesmo que os alienígenes invadem e o parque de diversões que eles constroem os foguetes pra irem pra lá, pra tentar pegar o Jimmy, pra pegar os pais do Jimmy. É essa bosta aqui. É esse parque aqui. É igualzinho, é uma réplica. Nossa, que coisa horrível do cara. Quem construiu isso aqui? Foi o... Tava com a mão tremendo, né? Foi um dos melhores mapmakers que temos aqui no Brasil. Foi os caras do Jimmy Neutron que bate a cabeça na parede. Como é que é o nome do gordinho lá? O Caio. É o Caio. Foi ele que construiu. Não. Ele construiu olhando pra uma lhama. Lhama-palusa. Nossa senhora, mas é pior que o cara era um psicopata, né? O cara tinha tudo de lhama. Eu acho que se duvidar, ele limpava até a bunda com papel florido de lhama. Ah, mas lhamas são legais, velho. Ah, eu prefiro unicorns. Eu também gosto de lhamas. Eu prefiro unicorns. Ah, é... Pra quem não sabe, galera, o João, ele tem uma tara por unicorns. Sim. E é pra mim ser o loucão aqui, não é? Ah, não, não, não. É, você tem que gostar do Ultralord. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Uma paz, paz, paz. Eu acho que, se eu não me engano, tem um brinquedo aqui do Ultralord. Cadê? Aí você pode ficar lá brincando. Tá, mas primeiro morre aí que eu preciso de tempo pra ir lá olhar. Nossa, que cara covarde. Não, eu só tô passando por cima de você. Não tem Ultralord aqui, não. É, eu tava te enganando. Mas tem sim, ó. Acho que é esse brinquedo. Acho que é isso aqui, ó. É isso aqui. Tem cara de bicho? Cara de bicho? É, tem uma cara de bicho aqui. Mas ele não era um bicho, ele era um soldado. Ei, o que que é isso aqui? Morri. Um Creeper arm... O que que... O que que... O que que... Tem um Creeper armado aqui. Olha isso aqui, dá TP. Pode dar TP. Vai, antes que eu morra. Não. Antes que eu morra. Dá TP só pra você ver, diminuto. Tá, peraí. Se eu morri, cara... Cara lerdo. Ah, mas eu tô aqui ganhando. Não tu quer saber do TP, não. Ah, você tá ganhando? O Creeper armado é um alienígena que veio lá do... Você tem certeza que você tá ganhando? Tenho. Vem cá. Não. Não, tenho não, tenho não, tenho não. Sai! Me derpiu! Ele pegou me derpiu! Obrigado. Que ladrão, cara. Volta ali e quebra seus itens. Vai, vai. Vai, loquizu! Que ladrão. Ó, eu quero só te falar um negócio. Esse mapa, ele tem umas charadinhas, tá? Ah, charadinhas. Eu te odeio. Ele tem umas perguntas que só quem conhece o Jimmy Newton vai responder. Qual o nome do pai do Jimmy? Bruno ou Hugo? É Hugo. Não é não. É sim. Agora como é que eu faço? Aqui não tem botão, não tem nada? Ah, amigo. O que você faz? Você dá a volta porque você acertou. E se eu tivesse errado? Você se dava barra kill. Ah, é sério isso? Sério. Nossa senhora, eu morri mesmo assim. E eu tô morrendo. Eu tô morrendo infinitivamente aqui, velho. Tá, eu vou atrás de você, Loki. Eu tô toda hora morrendo. Loki, Loki, Loki. Eu tô atrás de tu. Como é que você vai me matar? Ah, você não tá atrás de mim, não. Ah, amigão. Porque eu sou a mágica do TP. Nossa, eu só pego esses negócios aqui. Ai, bobão. Fica aí, bobão. Nossa, tá vindo ele aqui. Sai daqui, João. Sai, João. Queima. Burn. Morreu. Ih, meu Deus. O que você... Eu não posso dar dificult, não, né? Não. A regra aqui é clara no Lucky Race. Aí ele pega e dá dificult. Tá ligado? Dá dificult, João. Nossa, tem que dar dificult. Só por causa disso eu vou terminar de quebrar aqui. Nossa senhora, eu morri pra uma aranha. Ô, louco. Eu dei dificult. Eu roubo mesmo. Eu vou atrás de você. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisou muito, não. Deixa eu continuar nesse negócio aqui. Deixa eu ver. Essa é a sua teoria. Mas, cara, uma pergunta, João. Você preferia padrinhos mágicos ou time neutro? Padrinhos mágicos. Mentira. Verdade. Quem preferia padrinhos mágicos? Olha, tem um botão aqui. Sério mesmo? Aham. Por quê? Pra mim, acho que descobri... Tem alguma coisa me atirando aqui sozinho, do nada. É, pode ser uma vida. Por que tem algum negócio bugado, me tacando fogo? Será que é aquele creeper endemoniado? Ai, cacete. Pega a maçã dourada. Pega a maçã dourada. Pega a maçã dourada. Cadê você, João? Você morreu? Morri. Nossa, tem alguém me tacando fogo mesmo? Sim, eu não entendi. É esse creeper aqui. O que você fez com isso aqui? Bota a Didi aí. Foi uma experiência. Não, tá bugado isso aqui. Como assim tá bugado? Deixa eu dar dificuldade. Porque não dá... Nesses creeper endemoniado. Eu não sei o que você fez com isso aqui. Deve ser os alienígenas que possuem o parque. Eles estão querendo fazer foguete pra mandar nós pro... Ai, vão morrer. Ai, vão morrer. Ah, você vai morrer. Eles vão mandar a gente pro planeta do meu bonequinho. O que é isso? O que você fez? Nada. Eu caí num lugar aleatório aqui e vou morrer. Quando foi lançado Jimmy Neutron? 2002. Ih, essa aí é pegadinha, hein? Acertei, eu acho. Qual? Acertei. Nossa, tem um carrinho aqui. Deixa eu colocar meu carrinho aqui. Puh. Eu não gostei disso. Loki, você tá roubando. O que é que eu fiz? Você roubou em cima dos poderes de Ultron. É Ultron o nome do meu boneco? Nem eu sei. Ai, meu Deus, mano. Eu só morro nesse negócio aqui, cara. Qual que é o nome do meu bonequinho, Loki? Shin. Não. Do meu boneco eu gosto. Ultralord. Ultralord! Agora eu vou quebrar as placas pro Loki não saber qual que é. Não, não. Não quebra não, não quebra não. Eu vou escrever o negócio, mas nada a ver. Não, não, deixa aí. Não, já era. Agora você nunca vai descobrir qual que é. Vou até te ajudar a quebrar os Loki Blocks aqui, ó. Vai lá, tenta a sorte. É... Tenta a sorte. Quando foi lançar o Adminêutron? Droga. Ele saiu aqui. Ah, você não vai... Eu também tenho. Vem cá, Loki Zu. Tchau, vou primeiro. Ai, sai daqui. Não é até mesmo, falou, Loki. Ai, anda. Você vai batendo em mim, vai voltar. Ai, vou seguir. Alô, Loki. Vou embora. Sai, Loki. Pare de me bater. Essa montanha russa aqui, se tu não sabe... Não, sai! Essa montanha russa aqui, João, é do filme também. É do filme? É, eles entram nessa... Para de comer as coisas. Na verdade, o Jimmy Neutro, ele foge dos pais dele, sai de casa, pra vir aqui só pra conhecer a montanha russa. Tchau, Loki. Você me matou. Eu sei. Eu vou ter que quebrar o negócio com a mão aqui, porque... Porque não tem... Eu não sei porque fizeram toda essa montanha russa. Se eu não gosto de me divertir, eu só gosto de roubar aqui. Ó, tô indo embora. Tchau. Mas sabe o que vai acontecer? Eu vou ganhar. Por que que o negócio volta aqui? Ah, tem um lugar aqui embaixo. Então quer dizer que não vai dar tudo essa volta à toa. Exatamente. Totalmente planejado isso aqui. Por isso que eu falo com os construtores, isso aqui é uma beleza. Os caras merecem um Oscar. Você acabou de cair e eu vou ganhar. Vai não. Vou sim. Aqui. Ganhei. O que que é isso? Que ladrão. Olha só. Roubo. Roubo na minha cara. Sai. Você ganhou. Não vi nenhum lugar que tá escrito que você ganhou. Não tem nada escrito. Acho que é pra quebrar isso aqui. Amiga, eu ganhei. Aceita que dói. Cadê no chat? Aceita que dói menos. Não, eu não tô vendo nada no chat. Ih, João. Aceita que dói menos. Eu ganhei. Tô vendo nada no chat. Mas eu tô vendo. Cadê? O quê? Oh, oh. Que negócio mais vagabundo. Eu dei game mod aqui. Cadê? Cadê os comand... Meu Deus do céu. Demite esses mapamakers. O mapamaker não bota nenhum comande no final do vídeo. Caralho, são preguiçosos pra caramba. O cara nem bota quem ganhou. Nem bota o nome. Então, não teve ganhador. Não, não. Eu ganhei. Você viu que eu cheguei primeiro. Vem, não. Ah, você deu tempo. Era pra mim ter ganhado. Ô, João. É aqui que é o negócio do ultralorje que eu falei. O quê? Cadê? No filme, ele ficava aqui, ó. Ultralorje. Ultralorje. Lá, 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 lá. Ultralorje. Aí você ficava olhando com o seu olho mesmo. Eu acho que não. Calma aí, que eu não preciso fazer o negócio primeiro. Ultralorje. Ultralorje. Lá, 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 lá. Pronto. Vai! Morre, Loki. Ai, caraca. Mas então, galera, o vídeo vai ficando por aqui, cara. Esse mapa do parque, ele tá bem bonito. Só que quem botou os comand block, meu Deus do céu, né, amigo? Acho que foi o Loki. Acho que foi o Loki. Só pra tentar... Não, não. Não foi eu não. Eu tento que foi o Loki. Não, não foi eu não. Que eu botei as perguntas, não foi eu não. Tá bom, tá bom. Foi o mapamaker. Mas aí que tá. Eles esqueceram de colocar o negócio. E eu esqueci de conferir. É porque eu sou burro mesmo. Aham, foi o Loki que fez, galera. Fala aí, Loki burro, não coloca o comand block, beleza. Mas o mapa não tá bonitinho. Você já viu o parque do Jimmy Neutron? Não, tá feio, não gostei. Você já viu o parque do Jimmy Neutron? Não. É porque tu não tá... Por isso que tu tá falando. Porque é igualzinho. Não, é feio, não gostei. É igualzinho. Não gostei. Tá bom, tô nem aí pra tua opinião. Mas é isso, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça do like e o favorito. Não esqueça de passar no canal do João. É isso. Beijo no abu de vocês. Obrigado pelos 20k, que eu esqueci de agradecer em vídeo. Só agradeci no Twitter. Então, é isso. Valeu, falou e tchau. Fui!